Olha, é hora de ir para a nossa cozinha. Quero que você fique aqui com a gente, porque hoje tem uma empada low carb que vale a pena você aprender a fazer. A Renata está aqui e é muito legal porque você tem a oportunidade de aprender um prato diferenciado, que é assim, é comum, só que daí você fala assim, ah, eu gosto tanto de comer, mas eu quero fazer essa reeducação, eu quero mudar algumas coisas sem sentir uma alteração no sabor. E essas dietas low carb trazem isso de bom, né, Rê? Com certeza. Menina, esse negócio de alimentação, você que é nutricionista sabe da dificuldade que muitos pais têm, né? Nossa, eu achei incrível a fala, né, da fono, porque é isso, às vezes é fácil classificar uma criança como chata para comer e precisa investigar melhor, né? É, menina, e você sabe o que eu falava, e às vezes a gente não tem noção da importância que é esse trabalho conjunto dos profissionais, né? Exato, equipe multidisciplinar. Porque não adianta nada você mudar toda a alimentação se a criança não entende, e se os pais também não entendem, né? Não, sim, é um trabalho para toda a família, eu achei muito legal que ela falou sobre as metas familiares, né? Isso que a gente também tenta orientar no nosso consultório. Então, procurar realmente os profissionais... E todo mundo trabalhar junto em casa, né? Todo mundo trabalhar junto em casa, é verdade. Rezinha, vamos lá, então. Nossa, quanta coisa! Tem muita coisinha hoje para nós. Olha, nós vamos fazer a massa. Tá. O que você acha, Rezinha? Você trouxe até para refogar, né? Isso, mas eu trouxe o pronto também, tá? O que você achar melhor, porque é um recheio bem básico, tá? De frango desfiado, com os temperinhos, tudo aí você que manda. Vamos pôr na panela só, eu vou mexendo lá, enquanto você faz a... Porque essa panela, eu não tinha falado para você, ela demora um pouco para esquentar. Nós vamos centralizar a nossa receita de hoje na massa, que daí a Renata vai ensinar essa massa direitinho, para ela ficar com a mesma textura da empada, tá bom? Exatamente. E daí a Rezinha vai fazendo, nós vamos fazendo juntas o recheio também. Perfeito. Então, primeira coisa, farinha de amêndoas, né? Certo. Todos os ingredientes vão aí para a tela para você. Ali você vai pôr o quê? Azeite, Rezinha? Isso, azeite, já está aqui, ó. Olha, então para a panela, a Rezinha vai colocando ali, eu vou colocando aqui. Para a panela, na panela, para fazer o recheio, você vai colocar, dá o quê? Uma colher de azeite, né? Duas. Duas colheres de azeite. Duas colheres, a cebola e o alho. No bowl, você vai colocar a farinha que a Rez está usando. E uma coisa bem importante, Keila, é que o ovo tem que ser peneirado, tá? Na verdade, a gema. Ah, é? Por quê? Para não ficar com gosto de ovo. Umas coisas que as pessoas têm muito desconforto com a low carb, que falam, ah, todas as receitas têm gosto de ovo. Essa não tem, tá? Porque aí você já deixa ele bem peneiradinho. Quer dizer que a empada, então, também vai ficar melhor se você peneirar ovo. Total, total. Eu não entendo muito esse negócio de peneirar ovo, porque daí você vai fazer o quê com a gema? Não, a clara, ela passa toda, né? Ah, ela já passou. Mas a gema, ó, tá vendo? Você fura ele para poder passar tudo. Você fura e aí a pele não fica... É a pele que deixa gosto, né? Então, o pessoal acaba preferindo sem pele. E não pode fazer assim. Tem que ter paciência mesmo e deixar ele escorrer bem. Uma coisa importante também, que ela é a questão do tamanho do ovo. Quando o ovo é muito grande, às vezes você precisa colocar um pouquinho mais de farinha, tá? Então, esse aqui gera um ovo grande. Eu vou deixar... Correr. Aqui. Olha lá, deixei muito, ó. Cebola, alho. Isso. Aí, o pimentão, que ele dá um super... Ah, já põe aqui também? Pode colocar aqui também. E aí, assim que passar um pouquinho, já pode colocar o tomate, que é o que demora um pouquinho mais, tá? E aqui no bowl, vou colocar a manteiga derretida. O tomate também põe aqui? Põe aí, põe aí também. Então, ó, aqui na panela tem o azeite... Isso. O alho, a cebola, o pimentão bem picadinho, o pimentão você quase não percebe a existência dele. É, só pra dar um cheirinho, né? E o tomate. Daí, baixar um pouquinho aqui pra ele cozinhar um pouquinho. Exato. Então, aqui, ó, a gente já colocou a farinha de amêndoas, o ovo peneirado e a manteiga, tá? Certo. E aí, a gente vai colocar o sal, né? Um pouquinho de sal. Então, um pouquinho mesmo, tá? A farinha, você vai usar uma xícara de chá, tá? Isso. Essa receita rende quantas, Rê? Rende cinco empadinhas, queira. Olha, legal, hein? Cinco dessas grandes. Essa aqui, a farinha de amêndoas, ela é um pouquinho cara, né? Mas, é, cada empadinha vai dar mais ou menos aí uns oito reais, mais ou menos por aí. Mas eu vou vender também mais caro, né? Ah, vai. O pessoal vende uma empadinha por vinte reais. Mentira! Verdade, pode procurar. Gente do céu! É caro, hein, Rê? É caro. É que quem já está acostumado com essa dieta low carb, já sabe que é mais caro, né? Já sabe que é mais caro. Porque a low carb é mais caro mesmo. E por isso que vale a pena você fazer em casa. Porque você pode fazer e aceitar a encomenda. Porque eu vou te falar, vinte reais numa empada, tá parecendo a coxinha do aeroporto. Exatamente. A coxinha do aeroporto era doze reais. Doze reais. Agora não sei se aumentou. Porque realmente a farinha de amêndoas... Eu sei que um cafézinho lá no aeroporto com a coxinha dava vinte e cinco reais. Exato. Então é melhor tomar em casa. Por isso que é legal aprender a fazer, porque aí você pode, inclusive, fazer pra vender. Já posso pôr o frango, Rê? Pode, por favor. Então, ó, mexeu, você já vai pôr o frango desfiado. Isso. E aí, Rê, você vai mexer... Aí é mãozona mesmo ou só o... Ah, o sal. O sal. Tudo isso ainda vai, ó. Sal. Ai, eu gosto muito do frango quando tem azeitona, né, Rê? Ah, tem que ter. E esse aqui também é uma pimentinha do reino, tá? Já posso pôr tudo, né? Bom, Rê. Agora é só deixar ele apurando um pouquinho. E aí, no final, a gente vai pôr o toque final, que é o creme de leite. Que é isso que deixa a empadinha cremosa. Ah, você vai pôr creme de leite? Vai pôr creme de leite, tá? Então aqui ele vai ficar um pouco pensando, né? Isso. Aí já tá boa, Rê, a massa? Então, aqui, ó, a gente vai trabalhar essa massa um pouquinho, né? Tá. Como se fosse sovar essa massa. Você acha melhor deixar no fogo mais baixo, Rê? Eu acho que é melhor, sim. Tá. Tenho medo de queimar. Ó, vou deixar no três. Tá ótimo. Ai, tá uma delícia o aroma. Tá gostoso? Eu acho que a azeitona também, ela dá mais aroma na comida, né, Rê? Ah, eu sou a fã da azeitona, eu falo que é um dos ingredientes low carb mais maravilhosos. Ó, então aqui, ó, a gente dá uma boa sovada nela e ela fica mais ou menos com essa textura, ó, que já dá pra modelar. Peraí que eu pus pra cá, não vi, peraí. Deixa eu ver. Tá? Ó, tá vendo? Ela já fica assim, mas pra ficar ainda mais fácil, eu trouxe uma massa gelada. Então, quando a pessoa tem uma dificuldade com a textura, como a manteiga é uma gordura do tipo saturado, ela endurece a temperatura ambiente. Então, isso fica mais fácil, né, da gente modelar. Mas aí eu faço como? Eu faço a massa... Isso, e deixa uns 20 minutinhos... Enrola no papel filme... E deixa na geladeira. Deixa na geladeira. Tá. Tá, eu vou pegar lá, então. Então, na verdade, não é uma regra, mas é... Não é uma regra. Um facilitador. Essa aqui daria pra abrir sem dificuldade, mas aqui fica mais fácil. Tá. Então, pra você que não tem muita experiência, até pra você não ficar... Faz a massa, depois você tira, tem que enrolar de novo. Isso. Você faz dessa forma que pelo menos você vai ter a... A facilidade maior pra poder enrolar. Perfeito. Lembrando que é um prato mais caro, então é legal que você faça na tua casa, porque você vai gastar uma média de... Quanto custa o quilo dessa farinha? Custa 60 reais. É, então você vai gastar 6 reais também de farinha. 6 reais de farinha, até. Ao todo, pra fazer as 5 empadas, você vai gastar uns 20 reais. É, isso mesmo. Tá? Isso mesmo. E tem lugar que você vende por 20 reais cada empada. Surreal. Entendeu? Pode procurar que você vai achar esse preço. É legal também, se você tem o público, você fazer pra vender. Não, eu sempre falo, às vezes os pacientes começam a fazer, né, pra consumo próprio, rapidamente eles já começam a vender porque eles percebem que vale muito a pena, né? Então, é porque esses grandes lugares que já são especializados nisso, acabam cobrando mais caro. Muito mais caro. Então, por exemplo, você pode criar uma clientela e vender por 15 reais, ao invés de vender por 20. Vende por, sei lá, 10 reais. Até porque 10 reais você vai estar ganhando. Vai ganhar, vai ganhar. Você vai fazer 20 empadas por... Você vai fazer 20 empadas... Você vai ganhar 100% se vender por 10. Sim, com certeza. Com certeza, é fantástico. Você vai fazer com 20 reais 5 empadas? Eu acho que isso super vale a pena. Você vender por 10, você está ganhando 6 reais em cada uma. Né? Né? Tem que pensar também pra poder... Tem que pensar pra garantir o público, né? Com certeza. Silicone a forminha, né, Rê? Isso, de silicone, tá? Então, aí, qual que é a ideia? Você já ir abrindo, assim, com o dedo. Eu acho que está meio seco, Rê. É, porque, ó, tem que pôr o creme de leite. Pode pôr já? Pode. Tô vendo que tá boa já, mas parece que... Não, pode pôr, pode pôr. Rê, estava refogado já esse frango, né? Já, já. Você costuma refogar, cozinhar sem nada, né? Só com água mesmo. Tá. Até porque senão depois altera o tempero, tá? Exato. Então, às vezes, a gente sempre lembra isso aqui. Tem algumas empresas que elas fazem o frango já desfiado, só que às vezes ele já é temperado. Então, precisa provar antes, tá? É, precisa ver. Esse não, esse aí é só com água mesmo. Outra coisa que eu quero te perguntar. Por exemplo, essa... Esse creme de leite, na low carb, eu posto o creme de leite normal, né? Normal, não precisa ser zero, tá? Tá. Até porque zero não existe, né? Existe o light. Existe o 30%. Isso. E também, se a gente pensar 100 gramas... Aqui é só misturar, eu vou deixar apurar mais um pouco. Nossa, tá bonito aqui. Ah, eu acho que já tá bonito. Vou deixar aqui, então. Ele pensando um pouco. Ó, quero fazer também. Deixa eu achar o álcool já aqui. Ah, é legal. Eu quero passar o álcool já de novo. A gente passa o álcool já na mão agora toda hora, né? Toda hora. A pandemia trouxe isso de bom. Eu espero que continue, né? Que as pessoas continuem. Aqui, Keyla, pode fazer uma pra você ver como que fica. Peraí que eu tô passando... Vamos lá. Aqui, ó. Qual é o tanto que eu vou saber? Como se fosse um... Mais ou menos essa quantidade. Você amassa bem, coloca no fundo. E vai abrindo com os dedos. Tá. Tem que tomar cuidado pra não ficar muito fino embaixo, né? É, porque senão ela estoura, né? Mas eu tenho que... É, é o segredo da empadinha, né? E aqui, ó. Você viu o jeito que eu fiz? Ficou mais de um lado e do outro não. Mas aí depois a gente ajusta com a tampinha. Com a tampinha, Rê? Vai ter tampinha. Ah, tá. Ah, então eu tinha colocado pouca massa, né, Rê? É, você vai pegando jeitinho, né? Ah, perfeito. Isso mesmo. O legal da forma de silicone, na verdade, é que... Ela não gruda. Você não precisa botar óleo nem nada. E ela sai perfeita. Na hora de desenformar, né? Sim. Vamos lá. Pronto, Rê. Então, eu acho legal a gente colocar o recheio frio, tá? Pra não atrapalhar o... Mas ele esfria rapidinho também. Então usa o recheio frio pra não alterar, porque pode cozinhar um pouco a massa. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí ela fica frágil, né? Então aqui é sem miséria, né, Keila? Até porque pelo preço você vai ter que rechear bem. Até pelo preço você vai ter que caprichar. Não pode ter pena do recheio, não. E esse recheio, ele é equivalente à quantidade que você vai fazer. Exato, exato. Você vai usar mais ou menos uma colher de recheio. Isso aqui também dá pra fazer empadão, né, Rê? Ah, eu fiz. Você já fez? Já fiz. Essa receita dá a forma de empadão? Dá, dá aquela forma de 20 centímetros. Aquela que tira o fogo. Isso, de fundo removível. Fundo removível. E eu fiz de escarola também, que eu adoro. De escarola? Nossa, escarola com bacon e mussarela. Ah, tá. Porque só na low carb pode comer essas coisas, né? É, só na low carb que você come bacon. Não, naquela outra também, o bacon. Na cetogênica. É, na cetogênica. Você recebe aqui, Keila, convidados de cetogênica? O pessoal não tá mais na moda agora, o cetogênico. Ah, mas é muito boa, não. Tava na moda, agora não tá mais. Tem muita gente que critica a cetogênica. Ah, mas ela é muito boa. Porque a cetogênica, mas é quando você tá com tudo em dia também, né, Ví? Sim, sim. É que tem gente que você... Essas coisas que você põe na televisão, a pessoa acha que ela pode fazer cetogênica. É a rainha do bacon, não é assim. Olha, é o seguinte, vou fazer a cetogênica, que é a melhor que tem. Não, você tem que... Não faz um exame. Não tem colesterol alto. Exato. Você pode ter um piripá, que daí a culpa é do médico ou da gente que falou pra fazer. Exatamente. Então eu não gosto muito não, porque essas coisas que são mais radicais... É verdade. Mas se mais tem uma coisa excessiva, eu tenho um pouco de medo. Acho melhor você vai. Se você gosta mais de carne, é uma opção boa. É uma opção. Pra quem gosta mais de carne, mesmo não só carne gordurosa, de carne de um modo geral, então você pode fazer, entendeu? Mas daí é melhor procurar... Com certeza, uma orientação personalizada. Ó, tá vendo, Keila, como que ela... Faz uma aí pra você ver. Como ela fica, tem que alisar bem, né? Daí é menos, né? É, é menos. Eu acho que você vai ter que fazer uma tampinha maior. Pega mais massa, depois qualquer coisa você devolve. Tá. Tem que ter mais ou menos a noção do tamanho pra fazer, né? É, um pouquinho mais, ó. Melhor ficar pra fora, que a gente ajusta. E daí quando eu ajusto, eu posso usar a massa de novo, né? Isso, claro. Ela é bem firme, essa massa, né? Bem firme, porque ela ficou na geladeira. Ela não fica... Essa farinha de amêndoa não tem muito cheiro, né? Não tem cheiro, ela é neutra. O problema do cheiro é a farinha de coco. É, de coco. Tudo fica com gosto de coco. Não tem jeito. É isso aí, não tem problema. Ela quebra mesmo. Tem uma que é melhor que a outra? Por exemplo, a de coco e nutrientes é melhor do que a de amêndoa? Não, a de coco, ela tem mais fibras, né? E a de amêndoas, ela é uma oleaginosa. Então, ela acaba tendo... Ela é mais gordinha. Ela é mais gordinha, só que ela é mais nutritiva também, né? Então, aí depende do que a pessoa tá buscando. E dá pra fazer um blend também de farinhas de oleaginosas, né? Se você vai vender, você pode misturar com farinha de castanha de caju, né? Ou farinha de uma castanha mais em conta, tipo de avelã, por exemplo. Mas de aveia, não? Aveia, de jeito nenhum. Aveia não entra no low carb. Não é low carb, não. Perfeito. Meninas, sabe que esses dias eu tava vendo um artigo, o povo descendo a lenha na aveia? Coitada. Ela era tão festejada agora. Pois é. Falando que não é bom, que a aveia engorda, que a aveia não sei o quê. É que eu acho que tudo... O rei aí, ó. Aqui, ó. Agora você vai... Só tirar. Que falavam que a aveia solta o intestino, regula o intestino, que não é verdade. Que ela aprende o intestino, você já viu isso? Mas é porque eu acho que tudo é o ponto de vista, né? Eu acho assim, a gente nunca pode demonizar os alimentos. Eu acho que cada alimento tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Toda vez que acontece alguma coisa assim, que o negócio é muito bom, começa a falar mal, eu lembro do ovo, coitado do... O ovo, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Meu Deus, na década de 1990, a gente comia ovo todo dia, falava, não pode, você vai quase morrer. Não pode, era três gemas por semana. No máximo, e se não fosse adulto, porque adulto pode ter o negócio do colesterol. Colesterol. Agora já você vê que tudo mudou, né? Agora descobriu que não tem nada disso, gente. Não tem o que produz o colesterol, o fígado, gente. É o fígado? É o fígado que produz o colesterol, né? Por isso que fala gordura no fígado. É, aí, isso é o carboidrato que traz, né? A frutose que tem no açúcar refinado, é ela que concentra o fígado, não são as gorduras. Por que o seu ficou tão redondinho logo na sua mão assim? É, porque eu testei em casa, né, Keyla? Gente, que beleza! Eu apanhei também em casa. Ó, que bonitinho, ó. Aí ajusta bem. Ô, Rê, quanto tempo no forno? 25, Keyla. 25 minutos, né? É. Tá, eu vou comer o que tá pronto, claro. Show. O que que você pôs naquele molhinho ali, Rê? Ah, esse... Ó, se eu te falar o que tem, acho que é melhor você comer primeiro e depois eu te falo. É o molhinho de pimenta que eu fiz. Sabe qual que é a base dele? É melão. Ai, que deve ser uma delícia. Não, você vai ver. Só que tá forte, viu, Keyla? Cuidado. Ó, aqui é só pra pincelar, tá? Esse daí não precisa peneirar, não, né? Não, esse não. Esse aqui é só pincelar. É, porque tem que ficar douradinho por cima. É, tem que ficar. Você pode pôr o gel de linha ou não. Isso. A Renata, tanto que ela fez as duas opções por isso. Exato. Você tem a oportunidade de decidir o que você acha melhor, tá? Exatamente. Eu falei, eu vou levar a minha pimentinha que eu que fiz. Fica igual uma geleia de pimenta? Olha, ela ficou mais forte. Era pra ser realmente uma geleia de pimenta, mas ela ficou mais como um molho de pimenta. Você vai ver que ela tá bem forte, mas ficou uma delícia. A gente devia ter feito as três aí também, né, Rê? É, é verdade. Quer terminar? Depois a gente termina, mas vamos fazer. Quanto tempo pra esquentar meu... Um minutinho. Vai ser no micro-ondas? Vai. Então, um minuto. Posso pôr aqui, Rê? Pode. Escolhe qual que você acha mais bonito. Eu acho mais bonito sem o gergelim. Sem? Tá vendo? Por isso que eu trouxe as duas. Ah, não. Peraí. Torre, você põe que eu acho melhor ter o mesmo quebrar. Mas um prato gigante desse... Vou pegar um prato menor. Pelo amor de Deus. É só melhor, né? Pra pôr, senão ele nem cabe no micro-ondas. Oi? Se não nem cabe. Vou pegar esse verdinho aqui. Ah, tá lindo. Pronto. Esse é melhor. Então você quer... Não, ele cabe, Rê, mas não precisa, né? Eu quero sem. Sem, né? Olha, você pode fazer vários recheios, tá? Você pode fazer vários recheios. Aquela tradicional de palmito, de camarão também fica gostoso. O que não pode no All Care pra eu não ensinar errado, Rê? Ah, de recheio todos são permitidos, né? Porque os recheios são sempre proteínas. Fica muito gostoso com cebola caramelizada. Só cebola? Só cebola. Fica bom? Fica. Muito bom. Aí você pode pôr catupiry também. Você pode pôr escarola com bacon. Escarola com bacon. Com coisas que só a low carb permite, né? Porque a gente sempre reforça. Você pode ser uma pessoa mais leve, pode ser palmito. Isso, pode ser palmito. Agora, se você faz dieta com controle calórico, é uma receita calórica, né? Então aí precisa ter realmente um controle aí das porções, tudo direitinho, né? Você não põe sal na massa, né, Rê? Olha, aí depende muito. Não precisa, né? Porque eu quero saber se posso pôr queijo com goiabada, né? Pode, pode pôr. Pode pôr. Ó, Rê, tava quase, ó. Ah, deixa eu pegar um molhinho pra você colocar. Gente do céu, hein? Essas massas assim com farinha de amêndoa. Aqui, ó. Olha que delícia. E essas massas com farinha de amêndoa, Rê, elas desmancham na boca, né? Desmancham. É isso que é a graça, né? Ela não tem aquela massa pesada. Tem muita gente que não gosta de empadinha por causa disso. Põe pouquinho. É, muita calma nessa alma, né? Muito calma. Ó, tá vendo? Olha o melão aí. Ó, isso que eu quero saber. Isso aqui é melão. É melão. Então, você pôs pimenta... Que pimenta você usou? Eu usei aquela pimenta dedo de moça. Tava bem forte. Também você usou uma das... Ao invés de usar uma biquinha, né? Biquinho, né? Eu fui direto, né? Mesmo uma calabresa. É, calabresa. Eu tô com a impressão de que eu vou pegar só uma pontica de nada desse negócio aqui. É, porque... Põe só um cheirinho, porque ele tá forte. Você gosta de pimenta? Eu gosto. Então, pra você achar que tá... Eu sempre falo isso. É. A pessoa que gosta de pimenta nunca acha que tá forte. Não, mas tá forte. Pra você achar que tá forte. Sim, eu prefiro avisar, porque... Eu quero pegar um pedacinho da massa pra falar pra você dessa textura. Hum, mais um aroma. E engraçado, né? Que você usa uma farinha diferente, mas fica com aquela mesma... Aquele mesmo... A mesma impressão. Aquele cheirinho da... Da massinha da empada. Da empada. Muito. Muito. Mas eu não senti o... O gosto da pimenta não. Não? Ah, ainda bem. Então, melhor. Peguei um pedacinho dela pra ver. Já que é pra sofrer. Ai, meu Deus. Olha o medo. Deixa eu ver. Tá forte, né? Menina, o mamão fica bom, né? Melão, melão. O melão fica bom, né? Ele é uma base neutra, porque ele gelatiniza, né? Então, bem legal. Porque não pode usar maçã, né? Não pode? Na low carb, não pode. Na geléia de pimenta, uma fruta que daria pra usar é o melão, né? Ah, não pode maçã na low carb? Maçã não pode. Infelizmente, assim, não... É assim, é ótima, uma fruta maravilhosa, mas na low carb clássica não entra, porque ela tem bastante carboidrato. O que mais que eu posso colocar? Só o mamão? O melão? Só o melão e pera? Não, assim, a pera é mais ou menos parecida com a maçã, mas você pode colocar também chuchu, abobrinha, como barco, entendeu? Porque são coisas neutras, que não tem gosto, elas só vão dar textura. Pode fazer com chuchu. Eu pus um pouquinho de adoçante. Pode pôr adoçante. Ai, gente, mas ficou bom, viu? Ficou gostoso? É uma delícia, vale a pena você fazer na sua casa, você vai adorar. Muito, muito, muito gostosa. E a pimenta também é só você dar uma... Se você não gosta de muito forte, dá uma reduzida na pimenta, né? Sim, sim. Coloca menos, como você falou, faz com biquinho, tudo que ela é mais leve, né? Olha, contato da Renata. Renata Gildice Nutri no Instagram, no YouTube, Renata Gildice. Telefone 941-89-4890, 941-89-4890, nutrirenata.com.br, tá bom? Lá no site, você pode adquirir o livro da Renata, tá? Celebrando a vida com receitas low carb, é o livro dela, você pode comprar. Tem muitas receitas legais que ela sempre faz aqui. Já compra esse e já reserva, porque já tá chegando o volume 2. Mas, graças a Deus, a gente vai fazer um monte de coisas diferentes aqui. Próxima vez, acho que já vai tá rolando. Toda terceira, terça-feira do mês, a Renata tá aqui com a gente pra fazer essas delícias, pra te ensinar a ter uma vida mais saudável, tá? Obrigada, meu amor. Até o mês que vem. Até o mês que vem. Se Deus quiser.